Olha, chegando de novo, trazendo mais informação pra você. Bom, vamos falar agora daquilo que o PT mais gosta, daquilo que o PSB mais gosta, daquilo que o PSOL mais gosta, daquilo que o PCDB mais gosta, de estatais. Pois é, que é de lá que vem toda a ruma de corrupção que eles podem explorar em cima da gente. Primeiro de agosto de 2022, o Sofagundes fica até o finalzinho, a gente sempre lê alguns comentários e um pode ser o seu. Bom, parece, gente, que o pessoal do PSB nem ganhou as eleições ainda ao lado de Lula, mas já estão com planos de criar uma nova estatal. Porque, assim, Bolsonaro privatizou a Eletrobras, quer privatizar a Petrobras, parte da Petrobras já foi, enfim, e tem outras coisas, aeroportos, Bolsonaro já privatizou um bocado, e aí tem um problema, os caras estão ficando sem de onde tirar dinheiro. Fala, cara, ele está lascando, Bolsonaro está fulgando com tudo, mano. O cara está pegando negócio, nossos esquemas, manobra, está mandando tudo pro saco, mano. O cara está vendendo tudo, cara. Como é que nós vamos explorar o povo? Não tem como, gente, não tem como, né? Você vê como é que o cara faz um negócio desse. No nosso governo, as coisas davam prejuízo, mas a Petrobras estava dando prejuízo, a Petrobras estava dando prejuízo, as pessoas estavam dando prejuízo. Tinha aquela do trem-bala, mano, que nunca saiu do papel, mas estava lá, mandando dinheiro pra nós. É a porcaria, garoto. Aí Bolsonaro chega, mano, o negócio começa a andar, as coisas começam a fazer, fica assim, Bolsonaro está dando lucro, Petrobras está dando lucro, está dando lucro, aí privatiza o negócio lá. Vocês podem ver que acabou a conversa da privatização lá da Eletrobras, né? Da Eletro... Não, porque antigamente... Não, porque se privatizar a Eletrobras, vai dar merda, vai dar merda, vai dar... Privatizou a Eletrobras, as ações subiram, o negócio começou a dar lucro, melhorou, caramba. Melhorou. Até o preço da conta reduziu. Vocês pensaram, atenção, que até o preço da conta reduziu? Vocês pensaram, não, mas Bolsonaro não... Cala a boca, não fala mais Eletrobras mais não, cara, cala a boca, não fala mais não, não toca mais nesse assunto não, porque senão... Pô, Deus, o negócio deu certo, pô. Cala a boca, não fala, se não tinha a Petrobras, se não tinha a Eletrobras, os caras vão querer ir para a Petrobras também, mano. E já está lá comendo o negócio da Petrobras para ver se privatiza também. Os caras falam, foi ferrou, mano, não tem para nós correr, nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que fazer alguma coisa. Ó, vamos falar o seguinte, inventar uma nova estatal. Vamos inventar uma nova estatal. E está aí, vamos lá. Está lá o negócio. Partido de algo que me quer criar uma estatal, adivinha? Adivinha? Adivinha aonde? Não, meu Deus do céu. Já não basta o campo, o estádio de futebol lá, que tem capivara, onça, sucuri, tudo que é bicho jogando bola, porque ninguém joga lá. Você acha que só teve dois jogos lá e acabou, se perder o playboy, já era, está lá. Os caras agora querem fazer... Ó, ó, vou ler de novo. Partido de Alckmin quer criar uma estatal na Amazônia, gente. Que raio vai fazer uma estatal na Amazônia? Mano, não. Ó, meu pai, quando a gente pensa que está escapulindo da exploração, os caras querem inventar mais uma. Ó, se inscreve no canal, se você não é inscrito, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção de receber todos os vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like. Na descrição tem chave Pix, tem conta bancária, e aí eu convido você aí do outro lado, seja um patrocinador do nosso canal, ajude, porque a gente precisa muito do seu... da sua... da sua colaboração. As nossas lives são todos os sábados, às 21 horas, e aqui na nossa live tem um grande diferencial. É você aí do outro lado quem faz a live, tá bom? É o seu comentário. Comentou, a gente lê. O PSB, partido do vice-geral do Arquimim, do Arquimim, está propondo a criação de mais uma estatal no programa de governo de Luiz Inácio Lula, ladrão da... Lula da Silva PT. Segundo o jornal Estado de São Paulo, a ideia é criar uma empresa de capital misto, que seria responsável por articular instituições de pesquisas militares e universidades para o aproveitamento econômico da região. Em outras palavras, uma... estatal que não vai fazer bolhufas nenhum, porque eu achei bonitinho aqui, eu vou ler de novo para que ela vai servir. Responsável por articular instituições de pesquisas militares e universidades para o aproveitamento econômico da região. é bonitinho, gente, a fala, a escrita, a ideia, é bonita. A prática é uma merda, porque eu não entendi nada aqui. Vai fazer o que essa estatal, afinal de contas? Que bolhuco pesquisar o quê, menino? De aproveitar o quê, rapaz? Né? Ou será uma estatal para botar as ONG... Ah, moleque, vocês são espertos. Vocês querem arrumar uma estatal para botar as ONG dentro? Tô de olho no cês! A inspiração do partido é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, criada na década de 1900... Adivinha? Adivinha em que época foi criada e é aonde eles estão se inspirando, ó. Criada na época de 1970. Quem era o governo nessa época? O... Vamos usar o termo deles? Era a ditadura militar. Era a ditadura militar. A inspiração do partido é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, criada na década de 1970 para viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Tá aí. No caso da Amazônia, a... ó, 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 já tem até o nome, menino, olha, já tem até o nome, o negócio tá evoluído, hein? No caso da Amazônia, a Amazombra... Amazobras... Olha, Amazobras é o nome da empresa. Amazobras. Amazobras, como está sendo chamada a nova estatal, incentivaria atividades industriais sustentáveis de fármacos, processamento de minérios e manejos de produtos da flora. A proposta prevê a capitalização da empresa estatal com investimento privado com a venda de ações em bolsa. Vocês se ligaram aqui, gente, a manobrinha? De novo? Igual a Petrobras. A Petrobras é nossa, mas parte dela é capital aberto. Aqui é a mesma coisa. Falam mal da privatização, mas foi Lula quem disse que a Petrobras foi o maior, a maior, não sei o quê, da criação do raio que o parta de capital aberto do mundo. E hoje ele quer lascar com o negócio. Agora eles querem criar uma outra. A estatal puro sangue é tão boa que eles têm... Ó, você vê como a malandragem é. Nem eles acreditam, gente. Nem eles acreditam no que o sistema funciona, o negócio sendo estatal pura. E já tem aqui, ó. A proposta prevê a capitalização da empresa estatal com investimentos privados com a venda de ações em bursa. Né? Ou seja, né? Segundo o jornal, o PSBV, na ideia, o potencial de criar uma marca brasileira global. A comissão encarregada do plano de governo de Lula, liderada por Aloysio Mercadante. Olha quem, Aloysio Mercadante, ficou de avaliar a proposta. E aí finaliza a matéria. Deixa eu ver se finalizou aqui. Bom, aqui que legal, estatais. Prestem atenção daqui para a frente. Estatais. Interesses pessoais, políticos e partidários. Interesses pessoais, políticos e partidários. É onde entra a parte maravilhosa da estatal agora. As estatais, suas subsidiárias, coligadas e aquelas nas quais possuem investimento e participação, vale um... Olha, vou ler de novo, gente. As estatais, suas subsidiárias, coligadas e aquelas nas quais possuem investimento e participação, valem um trilhão de reais. O Estado possui controle ou investimento em cerca de 680 empresas que afrontam a Constituição, cujo artigo 173 estabelece que a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitido quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo. Essas empresas foram criadas por governos sociais democratas. Ao longo do tempo, tem servido muito mais a interesses pessoais, políticos e partidários do que aos cidadãos pagadores de impostos. Por isso, privatiza tudo. Fumo, privatiza tudo. Né? Aqui tem Leia o artigo estatais verso 1 trilhão de reais em benefício de todos, publicado na edição 106 da revista. Lá explica tudinho. Na revista Oeste. Né? E tá aí. Tá aí, gente. Os caras querem trazer mais um estatal, gente. Pra não fazer nada e roubar mais. Não, cara. Não vou dizer mais coisa. Esse é o nosso Brasil. É o Brasil, gente. E os caras voltam na mão com cara de lata, perobão, cara de pau. Não estão nem aí, nem escondem, nem tem nem... Ele não faz nem assim, cara, de time. Nem finge demência, nada. O time me diz, ó, nós quer fuder vocês e pronto, mano. Nós já estamos inventando a Amazon Brás ali, lá todo mundo, a Amazon Brás. Acabou. Gostou dessa matéria? Ó, botão valeu demais, colabora, dá aquela ajudinha pra gente que a gente precisa muito. E vamos aos comentários aqui. Deixa... Ih, caramba. Comentário aqui, né? Comentário não. É aqui. Isso, comentário é aqui. Ai, meu Deus. Digital Zero. Um abraço, meu amigo. Um abraço pra Flávia Miachita. Tomara que eu tenha acertado o primeiro nome da outra vez e eu errei, né? Falei Fernanda, não foi mais... Fernanda... Olha, Flávia, não existe Fernanda não, tá? Foi o que errei. Flávia Miachita, um abraço, um abraço Digital Zero. Um que merece carga é o Magno Malta. O cara perdeu a eleição ajudando o presidente, deixando a própria candidatura de lado e nunca o traiu. homem de palavra. Cara, tá aí... E tem um detalhe, viu? Ele não buscou cargo, não. Essa é a parte que eu acho engraçada e eu... Cara, é um cara que se... Eu queria que esse cara fosse governador do meu estado, mano. Eu votava e ainda fazia campanha por esse cara. Magno Malta. Porque esse cara, esse cara, ele nem traiu o presidente. A única coisa que ele chegou junto do presidente foi a Damares. Ele estava sendo cotado para o cargo da Damares. É aqui que você vê, gente, que o cara é... Putz, mano. É um cara honesto pra caramba. Ele estava sendo cotado para o cargo da Damares. Ele disse, ó, pega a Damares e coloca... Não vou lá, não. Põe a Damares lá no meu lugar. E o cara acertou em cheio. Damares foi uma das... Não tem nem o que falar. Top ali no... no Ministério ali da Mulher e da Coisa e dos Direitos Humanos, daquele negócio. Ele falou, ó, eu não quero cargo não. Põe lá. O cara permaneceu firme e forte. Perdeu a eleição, brigou pela campanha do presidente, ganhou as eleições, presidiu as eleições, ele perdeu a eleição, não buscou cargo, permaneceu firme, defendeu o presidente e tá aí de novo. Cara, é um camarada que eu falo. Esse cara é... Meu, tá aí um nome que vale a pena, mano. Vale a pena. Um exemplo de patriotismo e de compromisso com o presidente é ele. Abraão Ventraube não resiste à popularidade de Tarcísio e abandona a disputa pelo governo de São Paulo. Tá aí, gente. Magno Malta merece... Ah, não. Merece. Merece. Voltar à vida política aí. Stanley Prates dos Santos. Grande Stanley. Ele escreveu aqui Traidores não terão vez. Traidores não passarão. Abraão Ventraube não resiste à popularidade do Tarcísio e abandona o governo de São Paulo. Já era a disputa, né? Acabou, já era. Gente, obrigado pelo carinho. Fui! Daqui a pouco nós bora.